Sempre caindo no seu jogo, olha só a magia que eu entrei Você não gosta de pedir, esquecer ou me avisar Agora sempre eu quero, a outra então pra vocês Eu tenho que pedir uma hora pra você Eu tenho que pedir uma porra da neta Eu tenho que pedir uma porra da neta Eu tenho que pedir uma porra da neta